Falar agora sobre a discussão em relação à venda do autódromo de Interlagos. Chegou pela primeira vez mais perto dos moradores agora da região, toda essa polêmica. Eles participam de uma audiência pública em relação a esse assunto. O projeto de privatização foi aprovado pela Câmara Municipal em primeira votação, em novembro do ano passado. Jean Raup, então, acompanha essa conversa toda. Jean, o que os moradores estão achando aí de privatizar Interlagos? Boa tarde, bem-vindo. A justiça é tanta que votaram na Câmara... Boa tarde, Tralho. Obrigado. Olha, tem muita gente preocupada com esse projeto da Prefeitura de vender o autódromo. Pelo menos é isso que a gente tem ouvido aqui desde as 10 horas da manhã de moradores e empresários da região, aqui no Teatro do Céu, Cidade Dutra, nessa audiência pública promovida pela Câmara Municipal. Aliás, essa é a terceira audiência pública para debater o assunto, a primeira feita fora da Câmara. 21 pessoas se inscreveram para apresentar as opiniões delas aqui, cada uma teve três minutos. De um modo geral, o que a gente ouviu? Que as pessoas aqui presentes são contra a venda do autódromo de Interlagos. Alguns até se manifestaram a favor da concessão, ou seja, quando o bem público fica sob administração da iniciativa privada durante um período, mas não a favor da privatização. Outras pessoas apresentaram outras ideias. O foco desse debate todo está a um quilômetro daqui, o autódromo de Interlagos, uma área considerável da cidade de São Paulo. Vamos ver na reportagem. Quase um milhão de metros quadrados. No que depender da Prefeitura, em breve, toda essa área na zona sul da capital estará à venda. A privatização do autódromo de Interlagos é parte do Plano Municipal de Desestatização. E o primeiro passo para isso já foi dado em novembro do ano passado, quando os vereadores aprovaram em primeira votação a venda da área. A proposta não detalha o que poderá ser feito no local, mas diz que a pista de corrida deve ser preservada. Ainda não tem data para a segunda e definitiva votação. Por enquanto, vale debater o projeto. Na audiência pública de hoje, a representante da Prefeitura falou sobre a intenção do município. Mas por que vender? Justamente porque a Prefeitura tem recursos escassos. E ela determinou investir em setores estratégicos, setores que são inerentes ao poder público. Saúde, educação, assistência social, mobilidade. E por isso esse foco nesses setores. Ela ouviu muitas propostas de empresários e moradores da região. A preocupação nossa é que pode ser um espaço que pode ser melhor aproveitado. Poderia ser implantado aqui no Autódromo Interlagos, o Museu do Automobilismo ou o Museu do Carro. Você atrairia o público e tornaria o autódromo viável. O nosso objetivo era ter o Ibirapuera da Zona Sul e que mantenha o autódromo. Quando o autódromo funcionar, você não teria o funcionamento como parque. Mas nos dias em que é possível, o povo poderia entrar, praticar jogging. Seu Amaro é vizinho do autódromo há 45 anos e está preocupado com as mudanças por aqui. Eu sei que eles não vão desativar o autódromo para outras coisas, né? Vai continuar, né? Agora, de que jeito, ninguém sabe como é que vai continuar. Nós estamos aqui para isso, para fiscalizar, para ver, né? Para pedir transparência, enfim. O projeto de lei da privatização de Interlagos prevê a criação de um outro projeto de intervenção urbana, que é o do Arco Jurubatuba, que contempla Interlagos e foi enviado ontem para a Câmara. Se aprovado, parte do complexo vai poder ser usada para a construção de prédios, por exemplo. O Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento reforçou que a região do autódromo deverá ser transformada em centro turístico diversificado e aberto para várias modalidades de automobilismo. Vamos então...